Depois de vermos a K7 do Freddy Ardust, que de um lado carrega bem, mas do outro lado é muito difícil de carregar, porque o lado que é difícil de carregar carregou num gravador e o lado que carrega bem carrega no outro gravador. Portanto, ficaram com afinações diferentes. Não foi boa ideia minha, mas olha, foi o que ficou. Vamos agora ver o Fighting Soccer. O Fighting Soccer não tinha carregado. E, portanto, eu já não sei se isto é a versão 48K ou 128K, mas como não diz 128K, em princípio é a versão 48K. Portanto, será a segunda K7 a carregar aqui no Spectrum Next. Temos aqui a capinha do Fighting Soccer. Não me lembro se este jogo era grande espingarda ou não, mas duvido. Os jogos de futebol eram um bocado duvidosos. Estas cores fantásticas que estamos aqui a ver são do Amstrad CPC ou do Commodore 64. Ou, em último caso, até podem ser do Commodore Amiga. Porque este jogo no Spectrum não tinha cores. Quando eu digo não tinha cores, significa que é todo de apenas de uma só cor. Portanto, vamos lá ver este jogaço a carregar. Portanto, vamos lá. Portanto, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí